Se não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue É isso aí É o sangue que vai escorrer E você aqui é o MC Eu sei que ele gritou o rico errado para você E você também errou a corrigir Isso é normal pra acontecer A gente tá aqui pra fazer o RAP Eu sei que você mora bem ali daquele lado E pra me ganhar tem que chamar AKND Deixa eu te dar uma ideia, meu rap sempre é maleável Eu vou te mostrar que teu ataque é inevitável Como quer corrigir, eu faço um rap com amor Se é batalha de MC, não é batalha de corretor Vou te dar uma ideia aqui nessa levada Porque a rima é boa mesmo se ela for errada De vez em quando a gente pode até dar uma mancada Mas o importante é suprir aqui na caminhada Sobri na caminhada, só que você não consegue nada Eu cumpro meu papel, se a batalha é de corretor Você agora que errou, foi daqui na rima Você não pagou o aluguel Eu não consigo nada, faço um freestyle que é instantâneo Que agora eu vou te mostrar que eu corto teu crânio É claro que é freestyle e nada eu faço aqui na laia Tu é que nem é Zeque, nadou na dor e morreu na praia Nadou na dor, morreu na praia sem caô Juninho, respeite o lugar onde a gente chegou sem caô Esse era o argumento, mas todo mundo sabe Mas calma lá meu mano, eu faço um rap que é de coração Tu travou na hora de rimar, respeito ou admiração Mas eu vou te falar um freestyle que é tenebroso Toda vez que rimar comigo o épico fica nervoso Não é fica nervoso, isso não é falta de ética Respeito o teu brinco, pois até te dá estética Respeito o teu cordão, porque se fica legal assim Mas eu nunca vou te respeitar como um MC Isso é muito foda meu mano, só que a rima não foi boa Eu te respeito como MC, mas nunca como pessoa Firmeza, eu faço um rap que é interessante Me fala qual pra ti, dos dois papéis é importante Dos dois papéis é importante que ecoa Não adianta rimar bem se você for uma falsa pessoa Por isso que eu te tendo aqui no improvisado Você não é uma boa pessoa, você for um ser humano ingrato Ai, então é interagador que veio julgar aqui os outros E agora pra batalha, pra pagar papel de escroto É claro que eu faço um freestyle e eu já fôo feliz Primeiro tu foi corretor e agora quer pagar de juiz Barulho pra batalha Pela ordem de quem terminou, barulho pro meu mano em New York Quem pensa diferente é? New York pela batalha Obrigado Quem terminou, bora? Quem não mandou você pro salção? Que eu falo pra você então? Aí ela ficou com uma ideia Ó, 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 ó Yau, queria puxar o grito Mas eu percebi que geral tá em conflito Tem uns olhando, outros tá escutando E enquanto eu tô rimando Enquanto o épico só vai observando Fechei os olhos porque agora é uma oração Pra poder botar o épico aqui dentro do caixão Porque puxar papo de anime que é no improvisado Te enterro nesse caixão e te deixo agora selado Não deixe nem selado aqui o aliado Batei de frente comigo que vai ser o maior pecado Eu te tiro do inferno e te mando até no céu Pois eu tenho a força do próprio anjo Miguel Aê, calma, pois é oito eu não tô afoito Você rima na batalha só com biscoito Por isso você maleável Eu posso ser um cachiel e um cébre indomável Que nada meu mano, tu vem pra julgar Eu faço pros meus Eu posso errar pra caralho Mas só quem pode julgar é Deus Não sei se você pega Meu rapper vai na mente Só que não tenho culpa se teu Deus é diferente Não, eu sei que o erro que tá na passagem Tamos a acerto aqui nessa viagem Mas se os seus erros machucar os seus iguais Isso aí não é o seu ego É só uma libertinagem Ai, é uma libertinagem na improvisação Pra quem tá preso na mente se torna a libertação Mas calma que eu vou te dar uma ideia pra tu sorrir Enquanto o aponteiro pra mim tem quatro voltando pra ti Não, você agora que é louco Você falou que erra muito e não olha como vai afetar os outros Eu digo agora que nesse fim Isso não é sobre ego, você tem que se corrigir Ai meu mano, eu vou te falar que o freestyle é na levada Eu assumo é o meu erro, foda é nessa levada Mas calma que eu faço freestyle que tu é escroto Eu assumo meus erros e nunca vou julgar os dos outros Nunca vou julgar os dos outros agora que chego assim no fim Mas eu vou julgar assim e afetar a mim Por isso que eu digo na disciplina, quando eu tava contigo Eu te ajudei, tu não me deu o lugar pra rima Ai, não te dei o lugar pra rima aqui, vai na mente Quer dizer que tu quer me julgar só porque tu erra diferente? O que que é isso? Eu faço reggae que é esmo Mas não importa em mano, porque é erro do mesmo jeito Passou muito tempo pra te relembrar Se não aconteceu o que aconteceu neste lugar Juninho, eu sempre te ajudei como eu pude até com um amigo Mas quando você me ganhou, você não quis sair desse lugar Desceram! 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 A voz de Deus e a voz do povo Você se promete ao negócio Quer dizer, venceram o mal de na casa Quando fica pessoal é que fica interessante O que vocês querem ver? Sangue! Quando fica pessoal é que fica interessante O que vocês querem ver? Sangue! Eu vou puxar outro grito aqui, ó Eu vou puxar outro grito aqui, ó Eu vou puxar outro grito aqui, ó Se não puxar vibe pra minha batalha, eu vou perder na próxima, na primeira fase Tá logo sabendo O que acontece aqui? Batalha do QI! Mas o que acontece aqui? Batalha do QI! Mas o que acontece aqui? Batalha do QI! Mas o que acontece aqui? Batalha do QI! Batalha do QI! Encosta, caralho! Mata agora o MC! Oh! 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 Eu não sei qual o seu problema comigo Ou se eu realmente sou um canalha Mas quando você me ganhou e foi embora Você não quis de jeito nenhum ceder o teu lugar pra mim na batalha Como se eu tivesse algo ou se eu fosse teu inimigo Mas quando eu elogiei o teu sonho e te dei uma caixinha Aí lá eu era teu melhor amigo É o melhor amigo que eu faço no improvisado Só que eu vou te mostrar que nesse verso tu foi precipitado É claro que eu faço freestyle e até o fim Eu não fiz por ti porque tu nunca fez por mim Entendeu? Que eu faço um rap de verdade Fala, tu lembra do coro que eu te dei na Lá na Liberdade? O coro da Liberdade que no Arquiteta No qual eu fui lá e te elogiei por você era um ótimo poeta Me diz, agora sigo pra representar O que eu fiz pra ti Juninho Se põe no meu lugar Aí ó É pra mim se põe no teu lugar eu faço o verso verdadeiro Que eu vou te mostrar que não corre e eu já tô o primeiro É claro que eu faço um freestyle e eu já sou do gueto E eu não quero o teu elogio, eu quero o elogio dos pretos Eu sei que essa cultura é pra ter elogio até pros pretos Mas se tu erra comigo, me ajuda como indivíduo Me diz Juninho, qual é que foi meu erro Só somente dois âmbitos, agora se atrapalha Você é preto e eu sou branco, esse foi o motivo de tu não me dar o lugar na batalha Não senhor, essa nunca vai ser a causa Por isso que eu faço o freestyle agora Juninho te arrasa Não tem nada a ver meu mano, porque esse que é o desempenho Foda-se a batalha, eu não me importo com o papo de prêmio Sabe por que meu mano? Eu faço a rima na batida Se hoje em dia eu rimo em batalha é porque isso salvou minha vida Isso salvou uma vida Aqui meu amigo, mas até agora tu não falou qual é o teu negócio comigo Você não me deu o lugar pra batalha e disse que eu era o erro E agora está dizendo que não quer ganhar a batalha e a treta Tá bom, eu vou te dar uma ideia e agora eu faço a rima que é prática Eu te dou o lugar na batalha e tu me dá o lugar no curso de informática Firmeza? Bora ver qual o resto é interessante Eu quero ver se tu vai ver qual a duas é a mais importante E a batalha é o curso de informática na proposta Até agora você não me trouxe uma resposta Porque se te desce o gringo de meter F eu jingo E agora teu PC bloqueia pois vai contra o C e F5 Ah meu parceiro, vale com essas palavras difícil Quer dizer que é falando palavras bonitas que tu vai dizer que tu é melhor do que meu nível? Só vou te dar uma ideia que eu faço rap e eu já te deixo em aflito Eu posso ganhar essa batalha mesmo sem usar um gabarito Barico Abatai! Booo! Pela ordem de quem terminou, Barico Mano Juninho Booo! Quem pensa diferente, F? Booo! Awww! Booo! É Bibo, próxima vez! O que a gente vai ter que fazer? Música Obrigado.